Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Às vezes eu fico pensando em algumas coisas que nos acontecem e me recordo, por exemplo, de uma situação. Veja só, nós vivemos do passado, remoendo um passado que talvez não tenha dado certo. Estamos preocupados com o futuro que não sabemos nem se virá. Porque como diz o ditado popular, o amanhã a Deus pertence. E nos esquecemos de viver o presente. Meu irmão, enquanto você estiver preocupado com o passado, os dias passarão e o futuro pode nos chegar. Por isso, hoje é o momento certo. Você está comigo agora, não é por acaso, mas porque Deus tem um propósito para a sua vida. E mesmo que você tenha procurado outros caminhos, Deus o chama para lhe dizer que o ama do jeito que você é. Você é muito importante para Ele. Do jeitinho que você é. Ele não está preocupado com o seu passado, não. Também não está preocupado com o seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos dEle. Deus está preocupado com você agora, hoje. E é por isso que quem experimenta o amor de Deus, jamais será o mesmo. Porque onde Deus está presente, tudo é diferente. E você se sente realizado. Quando tomamos consciência de que Deus é o nosso tudo, e de que tudo podemos naquele que nos fortalece, descobrimos que tudo o que é impossível para os homens, é possível para Deus. O amor de Deus, Ele é único. E só Ele pode preencher o vazio que há dentro do seu coração. O vazio que o dinheiro não preencheu. Que a beleza não preencheu. Que o poder que as vaidades não preencheram. Então reaja, meu filho. As atitudes é que darão força a você. E é começando a limpar seus velhos armários, que a transformação acontecerá. Coragem. Deus te abençoe. Hoje e sempre. Peça a libertação. Peça a cura para viver uma nova vida. E nesse momento, curve a sua cabeça. Coloque a mão sobre o seu coração. E reze com o padre. Vá conversando com Jesus Cristo sobre todas as situações e pessoas que de certa forma em sua vida, você ainda não conseguiu perdoar. E deixe Jesus Cristo agir na sua vida, na sua casa, no seu coração. Deixe Jesus Cristo arrebentar todo o mal que existe dentro de você, que está atrasando a sua vida. E reconheça o quanto você precisa dele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.